Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a diferença de uma bebezinha de rosa do deserto com espinho para uma bebezinha de rosa do deserto comum, elas tem a mesma idade eu vou retirar aqui para me começar mostrando a mamãe das rosas do deserto com espinho a mamãe das bebezinhas que eu vou mostrar para vocês, tá gente? essa daqui para quem não conhece é conhecida como prima da rosa do deserto a diferença é que ela tem espinho, do meio do cálculo para frente ela tem bastante espinho as folhas são um pouco diferentes, nem tanto, mas é mais diferente um pouco das rosas do deserto a flor dela é um pouco diferente das rosas do deserto, só que é perfumada, bem cheirosa uma planta que ainda não é muito cultivada, o pessoal tem... é um pouco difícil de encontrar na verdade, ela ainda está se adaptando no Brasil, poucas pessoas tem então, eu já fiz polinização, já colhei semente, já plantei, enfim, já tenho vários vídeos no canal mostrando quando eu polinizei essa planta, quando a vagem estava pequena, quando a vagem estava grande quando eu colhei semente, está tudo no canal, todos os vídeos que eu fiz com essa rosa do deserto com espinho aqui não é só essa que eu tenho, tem mais, eu tenho vídeo no canal, então vamos lá qual é a diferença? tem algum seguidor que estava pedindo, o Claudio faz um vídeo aí mostrando as bebezinhas das rosas do deserto com espinho que eu nunca tive a oportunidade de ver uma com espinho e outra sem espinho da mesma idade, coloca para germinar aí e mostra o resultado para nós está aqui gente, olha só, essa daqui é rosas do deserto com espinho, a bebezinha essa daqui é rosas do deserto com espinho essa daqui é normal vocês vão ver que no crescimento, elas são bastante parecidas olha só, as bebezinhas com espinho, com espinho e essas duas aqui é normal aí eu fiz uma experiência aqui, eu coloquei essas plantas aqui tem umas que estão só no substrato e tem outras que estão só na areia e substrato com areia para ver o desenvolvimento, praticamente gente, não muda quase nada essa daqui está plantada só em 50% substrato para hortaliça e 50% areia grossa de construção mesma coisa essa daqui, está vendo aqui ó, essa daqui ó, ela está plantada 100% só substrato para hortaliça olha só, vocês veem que a diferença, nada, né? mesma coisa, elas evoluem o mesmo jeito só que a que está plantada só no substrato, tem que tomar mais cuidado que o substrato ele seca mais rápido a que está misturado substrato com areia, ele demora um pouco secar então, a vantagem da areia com substrato é melhor principalmente para quem viaja, para quem não tem tempo de estar todo dia verificando as plantas se não, vocês vão matar ela de sede olha a outra aqui ó ah Cláudio, se ela já cresce com espinho, sim gente de pequenininha, vocês já dão para ver no caldo da planta, ela não tem espinho vou ver se o celular foca aqui para vocês verem perfeitamente, está vendo? na parte do caldo, não tem espinho mas na parte das folhas mais em cima olha os espinhos aí gente, ó mas não fura não, tá? tem gente que fica com medo, achando que vai machucar não gente, é molinha, a plantinha está em fase de crescimento, as bebezinhas então, não se preocupe que ela não machuca ninguém não esses espinhos aí, pelo contrário se vocês topar no espinho vocês vão machucar a planta que vai quebrar o espinho ele é molinho, tá gente? aí ó é bem molinho, é como se fosse uma borrachinha um elástico então não corre o risco ah, eu não vou querer porque se eu topar eu vou me furar, vou me machucar não tem nada gente, o espinho delas não é como um espinho normal não, que é violento olha só aqui ó, essa bebezinha com espinho ó bem pertinho para vocês verem aí para quem nunca viu uma bebezinha de rosa da velha com espinho, está aqui uma ó ela brilha um pouco, o caldo que tem uma cor bem diferente quando elas estão crescendo gente, olha só é meio prata, né está dando para vocês verem que ele brilha olha aí ó ele é meio prata e é todas assim ó deixa eu focar aqui antes que pergunte, Cláudio você tem semente dessas plantas para vender? não gente, as que tinha eu vendi e a outra metade eu plantei não tenho semente para venda, só quando eu fizer polinização agora aí ó e a comum, qual é a diferença? olha a comum gente é bem parecida a diferença é que essa daqui essa daqui é da mistura de uma roxa não sei qual vai ser a cor da flor mas a mamãe, né e o papai é roxo aí é olha as duas está vendo que é parecida? para vocês que estavam querendo ver o vídeo de hoje vai ser esse agora eu vou mostrar para vocês ela na areia tá? plantei três na areia gente, está aqui ó essas três aqui só na areia 100% areia grossa de construção já fiz a primeira adubação nessas plantas ela tem aproximadamente uns 40 dias completou, né todas elas aqui, tá? plantei no mesmo dia no mesmo dia na verdade aí enganchando é tudo aqui tá aqui essas aqui são com espinho, tá gente? três bebezinhas de rodo deserto com espinho plantada em uma única vasilha tá? tá vendo aí? então não é difícil para germinar semente de rodo deserto com espinho de preferência de germinar no tempo quente, né ela gosta mais de temperatura quente do que as rodo deserto comum tá gente? então se vocês comprar semente de rodo deserto com espinho e colocar para germinar com temperatura que não estiver muito quente vocês vão não vão ter um bom resultado na germinação que eu fiz o teste que eu plantei no finalzinho do inverno eu plantei 20 sementes para ver se dava certo germinou né germinou das 20 sementes germinou 16 e acabaram morrendo o frio acabou matando então é bem parecido com as rodo deserto só que elas são um pouco mais sensíveis vocês plantando ela no tempo quente o resultado que vocês vão obter é isso aqui, ó ela se desenvolve bem rápido eu achei rápido, né olha só só que elas não engordam o caldo que nem a rodo deserto comum de pequenininha ela já começa engordando o caldo que isso, né olha aqui, ó vocês vão ver a diferença da batatinha que eu chamo aqui, ó tá vendo que o tronco é mais grosso pequenininha, ó e elas é mais prolongado mas tirando disso os mesmos cuidados as mesmas adubação a mesma coisa, gente então elas estão no mesmo lugar tamando o mesmo sol quando completaram 30 dias eu coloquei em um local que pega o sol da manhã das 8 às 12 e normal tem algumas que queimou as folhas quando eu coloquei pra tamar só mas já se recuperou enfim pra quem não conhecia as bebezinhas de rosa do deserto com espinho aqui está ela a vocês que ficaram até agora finalzinho do vídeo muito obrigado peço pra quem não for inscrito no canal se inscreva no canal se gostou do vídeo pra quem não conhecia pra vocês que estão chegando agora seja todos bem-vindo meu nome é Cláudio Sussilva sou da cidade Tobias Barreto Sergipe pra quem não conhece essa aqui é a prima da rosa do deserto que é conhecida como rosa do deserto com espinho e aí e aí Tchau, tchau.